Música Governo se submete ao Orçamento Geral do Estado, Tinarim do Aronol Rezinhar, para o Parlamento Nacional com carácter normal. Vice-Ministro do Assunto Parlamentar, Adérito Hugo, Quintane e ao Parlamento Nacional de Etén, Governo da CIA se submete ao Orçamento Geral do Estado, Tinarim do Aronol Rezinhar, para o Parlamento Nacional com carácter normal, da malé a justificação natural do debate com carácter urgencio. A gente tem carácter urgencio, tem carácter urgencio, mas a gente tem o orçamento justificativo, a melhor o comércio com carácter urgencio, também não o Governo foi a alteração do orçamento, depois da alteração, o Governo tem que apresentar o orçamento 2024, então razão, isso não é melhor, o melhor o curso e a razão, até o curso do Parlamento, que está com o processo de debate com carácter urgencio. E se o Parlamento cumprir o único pedido do Governo, para depois fazer o debate a curto prazo com carácter urgencio. O orçamento 2024 não é o seu momento normal, então não é melhor o espaço de debate com carácter urgencio, nem o nível justificativo. Adérito esclarece, se bem que o Parlamento Nacional se dá a aprova final do Global Orçamento Jural do Estado, que não é o Rio de Janeiro, e o governo se usa o orçamento do décimo, onde responde para a despesa, se é o início do ano de janeiro, que não é o Rio de Janeiro, que não é o Rio de Janeiro. mas tem que ter o regime do décimo, porque o Brasil sustenta a despesa, se é o fulano de janeiro, quando o orçamento 2024 não é o que aprova, até o fim de dezembro. O Brasil tem espaço de regras legais, e se no caso ela consegue aprova, e em dezembro, a proposta do orçamento 2024 não é o que está a ultrapassa, na primeira semana ou na segunda semana de janeiro 2024. O problema também tem a lei de enquadramento orçamental, nós prevê-la para o período do regime do décimo, que é o cobre da despesa, quando o orçamento já não tem ainda nem, será o que o Parlamento já aprova. Antes que o governo aprova o orçamento geral do Estado, o montante bilhão ida.unem, não se apresenta para o Parlamento Nacional, e agora o orçamento é o fulano de novembro, a tira-ném. Luciana Meral, Zayme dos Santos, Gêmen.